O que eu queria lhe perguntar, se você pudesse espontaneamente falar, sem censura? Isso é impossível. Censuramos tudo. Para você, quem foi Sigmund Freud? O que foi Sigmund Freud? Sigmund Freud, como ele mesmo dizia, foi uma espécie de guerreiro, de conquistador de um território até então inexplorado, inconsciente, as punções. Eu acho que ele foi um homem que eu gostaria muito de ter conhecido. Ele devia ser uma pessoa fascinante, era um atormentado, se autoanalisou, analisou a filha, ele era um desbravador. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais interessantes, que mais me interessou nele, um desbravador nesse campo tão perigoso, enigmático, estranho que é da alma humana. Ainda bem que eu vou começar com uma pergunta simples. Um cara esperto foi Freud. Acho que... prestou atenção àquilo que ninguém prestava atenção na época dele. Agora, é claramente um homem do século XIX. O que não é nenhum demérito, mas me parece que eu teria que levar isso em consideração. O seguinte ponto de Freud foi... É um homem extremamente culto, um homem que deixou uma obra escrita monumental, mais de 20 volumes, mais de 300 artigos publicados, uma correspondência extraordinária, composta de mais de 20 mil cartas escritas. Ou seja, um homem que passou a vida inteira dele escrevendo, uma boa parte, em todo caso, um leitor compulsivo, um homem brilhante. Zygmunt Freud foi um sujeito que eu encontrei numa livraria, num livro chamado Interpretação dos Sonhos, em 1984. Quando eu fui morar na Alemanha, e eu tinha tido um sonho muito desagradável com meu pai, que tinha acabado de morrer. E eu passei uma semana pensando naquilo, e eu vi na vitrine um livro que dizia Interpretação dos Sonhos. Eu falei, vou descobrir o que aquilo quer dizer. Comprei o livro e não entendi nada. Mas aquela sensação de que tinha um conhecimento enigmático, eu fiquei absolutamente hipnotizada pelo texto do Interpretação dos Sonhos. E eu acho que o Freud, para mim, é um hipnotizador de serpentes. Eu continuo muito encantada com ele, pela maneira como ele escreve. Acho que Freud, basicamente, hoje, além do personagem histórico, o personagem cuja relevância histórica ninguém contesta, nem quem não gosta, eu lembro daqueles autores norte-americanos que, nos anos 80 e 90, escreviam aqueles textos horríveis sobre Freud, chamando Freud de psicopata, atribuí todo tipo de pecado embusteiro. Um filósofo, estrangeiro chamado Frank Tioffi, ele tem um texto longo chamado assim, por que ainda estamos falando a respeito de Freud. É interessante porque, justamente, é um cara que é... É um pessoal que tenta se promover falando mal de psicanálise de Freud naquela época. Mas ele mesmo tem que reconhecer, bom, a gente ainda está falando porque a gente não pode deixar de falar. Ou seja, além de personagem histórico, Freud é um cara que, de alguma maneira, continua vivo, tem uma relevância contemporânea. Não tem interesse meramente histórico. Porque, senão, não se discutiria tanto. Quem é Sigmund Freud? É um pensador. Eu acho que é um pensador. Que mexeu muito com o modo que nós temos de ver o ser humano. Eu prefiro o sucinto assim. Para mim, Sigmund Freud foi uma descoberta, foi uma mudança de rumos. Eu vim de uma formação médica, psiquiátrica. Na época, a gente... Em Porto Alegre, né? Eu tinha, há trinta e tantos anos atrás, uma formação psiquiátrica muito psicanalítica ainda. E era uma psiquiatria muito marcada pela escola inglesa. Eu fiz o meu estágio de psiquiatria na divisão psiquiátrica Melanie Klein. A gente estudou Melanie Klein antes de estudar Freud. Então, já tinha uma espécie de sensibilidade à questão do inconsciente, ao problema do sujeito. Então, para mim, foi um pouco diferente, porque eu tive uma via que talvez outras pessoas nessa mesma época tivessem tido. A gente tinha, primeiro, uma abordagem numa via psiquiátrica, psicopatológica, em seguida Melanie Klein. E depois, a descoberta, a paixão mesmo por Freud veio depois. E foi interessante. Freud, para mim, foi sempre um prazer e foi também um desafio. Primeiro, o prazer da leitura do Freud. É tão brilhante, é tão agradável. Tinha, assim... Eu tinha, com a leitura do Freud, mais ou menos o mesmo impacto que eu tinha com a leitura do Machado de Assis. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto